Na minha jornada da Austrália de hoje, eu vou contar como que eu fiz para achar uma fazenda na Austrália. Good day mates! Mais um vídeo da minha jornada na Austrália. Se você não está acompanhando todos os vídeos, olha aqui em cima. Eu vou deixar para vocês a playlist que tem todos os vídeos da jornada na Austrália contando essa minha trajetória desses oito anos que eu estou aqui nesse lindo país. E, como sempre, não esqueça, inscreva-se aqui no meu canal, ative as notificações, deixe o seu like e se tiver alguma dúvida, escreva aqui nos comentários. Hoje eu vou contar como que eu fiz para achar uma fazenda. Eu vivia em Gold Coast, como eu já contei nos outros vídeos. Trabalhava de cleaner e uma francesa me contou que eu precisava de trabalhar 88 dias numa área rural para conseguir o segundo ano do Working Holiday Visa. Pirei com essa informação, não acreditava que eu ia ter que largar tudo, largar tudo que eu já estava construindo em Gold Coast, que não era muito, mas, sabe, você já faz amizade, já se acostuma com uma rotina para ter que ir para uma fazenda. E que fazenda? Como que você acha uma fazenda? Essas eram as minhas dúvidas. Eu fiz o que todo mundo faria, fui para o Google, coloquei, achava algumas, mas eu não tinha um inglês bom, não era fácil para mim achar, me comunicar. Eu acabei optando por conversar com essa francesa e tentar tirar o máximo de informação possível dela. Ela falou para mim que ela tinha morado num hostel de trabalho. Eu falei, hostel de trabalho? O que é um hostel de trabalho? Eu vi que era um albergue onde várias pessoas chegam na recepção, pagam, moram lá e esse albergue encontra trabalho para você. Eu fiquei meio assim porque eu não estava muito na história de querer morar com tanta gente. Falei, cara, isso não vai dar muito certo, não deve ser uma experiência muito legal, não sei. Vou tentar aplicar para umas vagas. Apliquei para várias vagas. No site do governo tem o Harvest Trail, que é uma lista onde fala todas as regiões que estão em alta por mês. Então, tem umas regiões que tem abacate de janeiro a fevereiro, por exemplo, eu não lembro. E eu fui vendo naquele mês, que era no comecinho do ano, era em fevereiro, o que que tinha. E eu olhei e não tinha muita coisa legal. Apliquei para algumas, me ligaram, eu não conseguia me comunicar direito. Eles falaram que depois iam me dar um retorno, nunca me ligaram de novo. E o tempo estava passando e meu visto vencia em agosto. E ela falou para mim, olha, eu te recomendo sempre deixar um pouco a mais, porque não é sempre que você vai conseguir fazer os 88 dias corridos. Comecei a ficar desesperada. Falei, cara, quer saber? Vou tentar ir para essa fazenda, ir para essa cidade, ir para esse lugar que ela me falou e vou ver o que que acontece. Ela me deu o nome da cidade chamada Bundaberg, que fica em Queensland. É bem, um pouquinho mais para o norte, depois de Brisbane, vai subindo um pouco mais. E é uma cidade bem pequenininha, que tem várias fazendas. Ela falou que estava em alta lá, que era só eu ligar para esse hostel que ela ficou e eles iam achar trabalho para mim. Eu liguei para o hostel, falei, oi, tudo bom? Eu quero trabalhar numa fazenda. Eles falaram, menina, não vem, não vem. Está vindo um ciclone aqui para Queensland, a gente não sabe o que vai acontecer, não estou tendo trabalho. Eu não te recomendo vir. Liga, continua ligando sempre que a gente vai te falar o que está acontecendo. Fiquei desesperada. Falei, como assim um ciclone? Eu não vou para um ciclone, óbvio, né? E ficava ligando. Passou uma semana, passaram duas, passaram três, nada. Eu falei, cara, quer saber? Vou arrumar minha mala, vou em busca do ciclone, porque eu não tenho como esperar mais. O governo australiano exige que você faça 88 dias, se você for trabalhando em várias fazendas diferentes, ou três meses no mesmo lugar. Essas são as opções. Eu, como não tinha muita informação na época, acabei optando pelo hostel, que é esse albergue de trabalho. Mas, hoje em dia, existem muitas, muitas, muitas vagas. Tem grupos no Facebook, como o meu, tudo sobre o Working Holiday Visa. Eu coloco vagas lá. Tem vários outros grupos em inglês, ou em vários outros idiomas. Tem também o site Fruit Picking. Esse site é bem legal. Você coloca, se cadastra lá. Tem várias vagas em todos os tipos de fazenda possíveis. Tem também vários comentários de pessoas. Tem várias pessoas que foram direto para a fazenda e passaram por um monte de perrengue. Eu contei algumas histórias no meu livro digital, no meu e-book, tudo sobre o Working Holiday Visa. Tem muita gente que passou por muito perrengue. Eu vou chegar nessa parte, na minha jornada na Austrália. Então, tem que ter um pouco cuidado quando você vai trabalhar direto numa fazenda. Tem que ter uma fazenda que te indiquem, que você saiba que alguém trabalhou lá e que foi legal. E tem também os sites normais, como o SIC, Jobs AU, que você pode procurar trabalhos na fazenda diretamente. É muito mais informação nos dias de hoje. É só buscar. É muito mais fácil achar. Eu não sei falar para você se você deveria ou não ir diretamente para uma fazenda, em vez de ir para um rosto de trabalho. Porque o rosto de trabalho é considerado uma máfia. Eu vou falar isso no próximo Jornada na Austrália. Inscreva-se aqui no canal, ativa a notificação. Então, é muito difícil essa decisão. O meu irmão, ele veio também comigo no segundo ano que eu vim. Ele veio para ficar dois anos. E ele fez um pouco de tudo. Ele ficou em rosto de trabalho. Ele foi direto para uma fazenda. Mas ele foi com um amigo que já tinha trabalhado nessa fazenda. Então, é diferente. Não é a mesma coisa. Você já tem uma indicação e já sabe melhor para onde você está indo. Foi assim que eu achei a minha fazenda, as fazendas que eu trabalhei. Fui para a Bundaberg. Fui diretamente para esse rosto que ela me falou. Mesmo sabendo que estava vindo um ciclone lá. Bateu a louca em mim. Fui para essa região. E, cara, foi o que mudou a minha vida. Mas, eu deixo essa história para os próximos capítulos. Se quiser saber mais dicas sobre o Working Holiday Visa, não deixe de ir lá no meu blog likewonderlast.com Tenho também o grupo, como eu já falei, tudo sobre o Working Holiday Visa. E o meu material completo, o e-book, tudo sobre o Working Holiday Visa, que tem todas as dicas. Países que fazem parte, toda informação em português, como aplicar por conta própria. Todos os perrengues que eu passei, todas as fazendas que eu trabalhei, contatos. Enfim, tudo. Está tudo lá. Até a próxima e muito obrigada por assistir esse vídeo. E até a próxima e muito obrigada por assistir esse vídeo.